Fica localizado na Avenida José Amâncio, número 422, em Massapê, e procure o Eliezer Brandão e saia sorrindo à toa. A mais completa farmácia massapiense é a Farmácia dos Pobres, especialista em vender remédios. Aqui você encontra medicamentos, fraldas em geral, verificamos sua glicemia e muito mais. A organização é de Rodrigo Souza e a Experiência Profissional de Conceição Cândido, que dispõe de longos anos de experiência no ramo, e a presença da farmacêutica Jéssica, porque lhe garantem a segurança que você procura no momento de aviar a sua receita médica. Portanto, fique certo, em Massapê, o pronto reestabelecimento de sua saúde passa pela Farmácia dos Pobres, com plantão permanente e entrega em domicílio. Basta você acionar o telefone 3643-1147 ou pelos celulares 99201-4907 e 99988-7205, que entregamos rapidinho no conforto de sua casa. Essa é a Farmácia dos Pobres, tudo o que você procura em uma farmácia. A ótica Santana realiza exames de vista todos os sábados, a partir das oito horas da manhã, com o médico oftalmologista doutor Emanuel Carneiro Júnior, da Oftalmoclínica Sobralense. Consulta computadorizada, medindo a pressão do olho. Trabalhamos com as melhores marcas de armações e lentes do mercado. Temos óculos solares das melhores marcas, todos originais. E também temos todos os tipos de lentes de contato. Ótica Santana. Aqui você parcela suas compras no cartão ou no carnê. Na compra à vista ou no cartão, você ganha um óculos esporte, onde você tem descontos de até 30% na compra de seus óculos. Agora, com o laboratório próprio, totalmente digital. E havendo a disponibilidade de suas lentes, entregamos os seus óculos em 24 horas. Você encontra a Ótica Santana na Travessa José Mancio, bem pertinho da farmácia Menopreço. Atendemos pelos telefones 99202-3174 ou 3643-1660. Ótica Santana. Seus óculos. Seu estilo. Ótica Santana também tem. Mercantil novo, eis que não. Aqui temos bebidas, enlatados, linguiças, queijos, chocolates, água mineral, caes de cozinha, pães, bolos e muito mais. E detalhe, facilitamos o seu dia a dia, lhe vendendo nos cartões Visa, Master, Cielo, Valicard e outros. Tela entrega, 3643-1067 ou 99999-3151 e 99208-9610. Mercantil novo, eis que não. A melhor opção de Massapê. Organização Júnior e Áugia. Voltamos a apresentar. Programa da Gente, Programa da Gente, com Samuel de Lima. Eu converso com a cantora Márcia Rodrigues, ela que brilhou na música, com as músicas que marcaram época. E ela vai falar um pouco sobre a carreira dela aqui no nosso programa. Cantora Márcia Rodrigues, seja bem-vinda ao Programa da Gente com Samuel de Lima. Bom dia, Márcia, satisfação em poder lhe receber nessa entrevista aqui no Programa da Gente com Samuel de Lima via rádio Serra Verde FM. Antes de qualquer pergunta, eu gostaria de ouvir o seu bom dia a todos os maçapienses e ouvintes do nosso programa. Bom dia, Márcia. Muito bem, vamos lá, só o nosso contato aqui com Márcia, já em contato conosco. Bom dia, Márcia. Bom dia, Samuca. Bom dia, Márcia Penses. É uma honra poder participar do programa da gente nessa rádio querida. Eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês, poder estar transmitindo o meu sentimento, a minha música e poder estar conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade, Samuca. De nada, Márcia. Nós que agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. Você é essa grande cantora que está brilhando por todo o Brasil afora e vai fazer muito sucesso de agora em diante. Aqui no nosso programa a gente conversa com a cantora Márcia Rodrigues. Márcia Rodrigues. Sabe aquele momento que a gente fala que não deve e fere? Márcia, iniciando as nossas perguntas a você, gostaria que você falasse um pouco de como é que você começou a sua carreira. Pois é, Samuca. Eu comecei com sete anos, como bailarina. Depois, ainda criança, eu era dubladora de artistas nacionais, porque eu juntava a dança e a música ao mesmo tempo. E aí, pouco tempo depois, eu gravei o meu primeiro disco. E já estreando como compositora em duas músicas. E aí, foi uma experiência realmente nova, porque eu tive que tentar, pela primeira vez, mostrar a minha voz. Não foi fácil, mas o próprio público, pelo retorno que eu tive, graças a Deus, no primeiro trabalho, eu fui me aprimorando, me dedicando e melhorando bastante. Obrigado, Márcia, pela sua resposta aqui aos nossos ouvintes. Fale agora para a gente sobre a sua ligação com as músicas e lambadas. Como é que foi essa experiência de trabalhar esse ritmo musical, Márcia? Samuca, eu sou paraense, nascida em Belém do Pará, e que sofre, a região sofre muitas influências de músicas caribenhas, músicas francesas e africanas. A lambada é um resultado de tudo isso que a gente ouviu. Faz parte da cultura paraense. Por isso, eu tenho tanta intimidade com o ritmo. E cantar lambada para mim é estar dentro de casa. É muito fácil, está no sangue, entendeu? É muito bom. Obrigado pelas suas palavras aqui no nosso programa. E eu queria agora perguntar a você, como é que você enfrentou a mudança do ritmo de lambadas para entrar no forró? Márcia? Bom, eu não tive nenhuma dificuldade nessa mudança de lambada para forró, pois a minha família é constituída de 50%, 50% de nordestinos, né? A minha mãe, minhas tias, minha avó, eu tenho muitos parentes cearenses no próprio Pará, morando no Pará, como também no Ceará, espalhado no Rio de Janeiro, mas 50% da família é cearense. Então, eu sempre convivi com essa realidade nordestina, com essa cultura nordestina dentro de casa. Então, não foi difícil mudar de lambada para forró. Além de ser dançante também, lembrar algumas coisas, mas eu já tinha essa cultura, eu já era bem familiar para mim o forró. Então, não foi difícil. Muito pelo contrário. Eu me senti também bastante feliz por poder cantar forró e me senti em casa. Muito bom, Márcia. Obrigado pelas suas palavras no nosso programa. Eu não vou perder teu sorriso, teu abraço. Ô, Márcia, além disso, você também gravou o disco com músicas românticas, inclusive chegou a gravar disco com os mesmos músicos da banda Magníficos. Conte alguns detalhes para a gente desse momento na sua carreira musical, aos nossos ouvintes aqui do programa da gente da Rádio Serra Verde. Eu, apesar de cantar músicas dançantes e gravar vários trabalhos com músicas dançantes, com tipo lambada, forró, mas eu sempre tive um coração muito romântico. Se você ouviu os meus forrós, que eu sei que você ouviu, são letras românticas. Então, de alguma forma, eu estava me preparando para um futuro próximo, poder cantar realmente músicas românticas, mas estilo sertanejo. E aí, atualmente, é o que eu estou fazendo. Estou escrevendo histórias de amor, de pessoas ao redor, de fatos que acontecem no dia a dia, sentimentos e até histórias minhas colocando em canção e podendo ter esse momento de poder mostrar para as pessoas o que eu escrevo, o que eu sinto. E, assim, estou vivendo esse momento muito importante e muito sensível, que é poder expor o que eu sinto, escrever e cantar. E sobre a banda Magníficos, os músicos que me acompanharam já no CD que eu gravei por último, no ritmo de forró, é os mesmos músicos que gravaram o disco da banda Magníficos, mas não é os músicos da banda Magníficos, é os músicos de estúdio que gravam o disco. Porque, na época, não sei se mudou, mas na época eram outros músicos que eram de estúdio. Porque tem uma diferença de músico de show, que é aquele músico show, e músico técnico, que é só de estúdio. Então, esses músicos eram técnicos de estúdio, que faziam o mesmo disco da banda Magníficos e foi o que fez o meu, que eu canto Aparências, do Márcio Greik, Maçã, do Raul Seixas, Cicatriz, do Marquinhos Maraial, que eu sou fã bastante, por sinal. E aí eram os mesmos músicos, mas foi uma experiência maravilhosa, por sinal, o Natinho da Ginga era o produtor na época. Foi um dos CDs que eu mais me envolvi e que sou apaixonada. Esse CD que eu gravei a música do Márcio Greik, do Marquinhos Maraial e do Raul Seixas, eu sou apaixonada por esse CD. Sempre eu tô ouvindo, sempre eu tô ouvindo. Foi uma experiência única na minha vida. Essa é a Márcia Rodrigues. Pouco de palha, fumaça no sereno, esse moreno tá querendo namorar. Moreno te conheço pelo teu olhar miúdo, não me lendo, não me lendo. Você curtiu os sucessos da cantora Márcia Rodrigues aqui no programa da gente. Curte só essa, ó. Márcia, ó. Pessoal ligadinho com você. Bom dia, Gleicione Pereira. Boa tarde, meu amigo. Estamos aqui ligados no seu programa. Boa tarde, Cássio Marques na escuta. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Samuel Soares, Carmen de Lima, Elano Penha, Leide Maria Dias, Nilza Rodrigues, Mirtes Souza. Afirma, todo dia estou escutando o seu maravilhoso programa. Obrigado, Mirtes. Obrigado, tudo de bom pra você. Vamos seguindo com a nossa entrevista com a cantora Márcia Rodrigues, saber mais detalhes da carreira dela. Ô, Márcia, você também gravou músicas do cantor Márcio Greik. Quais foram e por que você escolheu regravar a música do Márcio, tendo tantos cantores nacionais, da música nacional brasileira? Por que você escolheu justamente regravar músicas do Márcio, ô Márcia? É, como eu já havia falado, eu realmente gravei, regravei a música do Márcio Greik, mas também regravei a música do Raul Seixas e regravei também do Marquinhos Mairaial, do Natinho da Ginga, do Fernando Monte Rei. Então, teve vários artistas e vários compositores que fizeram parte desse CD que eu gravei, forró, que ainda era forró. E aí, o que que acontece? Essa música do Raul Seixas, Maçã, ela é uma música linda, 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 né? Eu amo as músicas do Raul Seixas, mas, assim, o que marcou muito na minha vida, na minha infância, foi Márcio Greik, porque minha mãe ouvia muito. Aparências, ela ouvia direto e cantava bem alto, andando na casa, cantava bem alto. Então, essa música, ela ficou guardada, assim, no meu coração. E aí, nesse momento oportuno, eu não tive dúvida de gravar essa música Aparências, além, não só porque marcou a minha infância, mas é como se eu tivesse colocado a minha mãe, inserido, tipo, tivesse inserido a minha mãe de novo no meu trabalho. É como se ela estivesse bem presente, né? Então, foi uma forma até de homenageá-la, porque era uma música que ela gostava muito. E eu passei a gostar, porque eu ouvi muitas vezes. E quando eu cantei essa música, não dizendo que eu não cantei as outras com amor, mas eu me doei totalmente nessa música do Márcio Greik. Eu acho uma música, assim, muito forte. Ela é uma música que emociona. Então, pra mim, é um marco na minha vida, essa música Aparências. E Cicatriz, também, do Marquinhos Maraial. É uma música, se você ouvir desse CD, do disco que eu gravei Aparências, essa música Cicatriz é lindíssima. E é o que eu tô pretendendo nesse CD atual, nesse trabalho atual que eu vou fazer, que eu estou terminando, por sinal. É essa música Cicatriz, que eu quero regravar. Mas ela vai vir nesse ritmo sertanejo. Obrigado, Márcia. Especialmente para a LS, em Santana do Acaraú. Para a Camila Rodrigues, que vai estar aniversariando. Para a Francisca Cordeiro. Para o senhor Expedito Marieiro. Especialmente, também, para o pessoal que tá ligado com a gente em São Paulo. Alô, Aguinaldo, e toda a sua família, seus familiares aqui em Massabê. Pessoal de Gamileira. Especialmente para o Antônio Monte. Para a dona Maria Oreni. Para a minha ouvinte Ivone de Jesus. Para o Expedito. Alô, Expedito. Aí, em São Paulo. Acompanhando o programa. Com a direção do Lucas Alves Peixoto. E da professora Maria de Fátima Laureano. Vamos seguir aqui a nossa entrevista com a cantora Márcia Rodrigues. Especialmente para o Regis Braga. Para o Demaí Souza. Boa tarde, meu velho amigo Samuel de Lima. Seu programa é show de bola. Obrigado, Demaí. Especialmente para a Biana Orlanda. Para a Janaína Rocha. Para o Felipe lá. Pessoal aí ligado com a gente em Barro Preto. Vamos agora saber o seguinte da cantora Márcia Rodrigues. Márcia, de tantas músicas do seu repertório no geral, você, qual música ou principais músicas que podemos afirmar que para você foi o marco na sua carreira? Qual é delas aí que você pode afirmar para a gente que essa sim foi o marco da minha carreira? Pois é, Samuca. Eu realmente gosto de tudo que eu gravei. Eu gravei muitos CDs. Eu gravei vários discos. E eu posso te dizer que todas as músicas que eu gravei, eu gosto muito. Que eu ouvi antes. Começou a fazer parte da minha vida todas elas. Antes até mesmo de gravar. Porque eu tinha que ouvir bastante. Mas teve músicas que foi o público mesmo que elegeu. E a rádio, como teve uma resposta de pedidos do público, então ela massificou. E foram músicas que marcaram o meu trabalho e que marcaram a vida das pessoas que me acompanhavam em shows. Até hoje tem muita música minha que toca por aí. Toca no Pará, toca no Ceará e vários outros lugares. Dança e Balança foi a primeira música que estourou na minha carreira. Que é uma lambada. E essa música, Dança e Balança, ela foi uma música que abriu as portas para mim. inclusive nacional, as portas dos programas de televisão. Eu gravei vários... Muito bem, Márcia. Continue aí, só um momentinho aqui, para a gente retornar com a cantora Márcia Rodrigues, falando, portanto, essa pergunta que a gente estava fazendo, a mesma, aqui no nosso programa, programa da gente com Samuel de Lima. Vamos aí retornar com a Márcia. Por favor, Márcia, repita aí o que vocês estavam falando para a gente no programa, tá bom? Márcia, por favor, repita. Balança, ela foi uma música que abriu as portas para mim, inclusive nacional, as portas dos programas de televisão. Eu gravei vários programas, Ana Maria Braga e outros e outros, Raul Gil, e essa música foi que abriu as portas, o caminho para mim. E a música vem bambulear comigo, que é do mesmo disco, que foi regravada pelo Banana Split, aquele grupo do Gugu, e estourou. Essa música, ela apareceu várias vezes com o grupo Banana Split no Fantástico. Então, foi uma música que levantou muito o meu trabalho, graças a Deus. E depois veio Sem Você, que é uma música que tocou muito no Ceará, Louquinha por Você, que também tocou no Nordeste bastante. Procuro Você foi uma música que tocou muito, principalmente no Norte, em todo o Norte, Procuro Você, que é uma música romântica, aquele estilo brega do Pará. Sedução, que é um forró também que tocou muito no Ceará. Eu acho que tocou todo o Nordeste, mas no Ceará foi mais forte. Corpo a Corpo também foi bem forte no Ceará. Aparências, que é essa música do Márcio Gregg, que ela tocou, assim, em várias regiões, não só no Norte e Nordeste, mas também tocou no Rio de Janeiro, tocou em alguns lugares em São Paulo. E, assim, ela foi longe dessas aparências. Cicatriz, que é do Marquinhos Maraial, que é uma música lindíssima, também tocou muito. E Deixa Rolar, que é uma lambada, que foi, depois do Dança e Balança e do Vem Bombolear Comigo, o Deixa Rolar foi uma marca. Ela tocou muito, 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 muito. Porque ela vinha naquele pique do Beto Barbosa, naquele estilo do Beto Barbosa. E, realmente, ela explodiu. E essas são as músicas, assim, que teve um retorno muito forte. As outras também tocaram bastante. Mas essas, tipo, você chegar no show e não cantar elas, então, seria uma ofensa. Porque as pessoas pediam mesmo. Eu chegava a cantar duas, três vezes essas músicas. Beleza. Salve sua entrevista com a cantora Márcia Rodrigues. Só um detalhe para você que está me assistindo. Eu gostaria de ficar olhando aqui direto para você que está assistindo a live, mas eu tenho que estar aqui antenado com o que está passando da transmissão ao vivo, com o que está passando aqui na tela do computador, com o que está passando aqui na mesa de áudio, tá bom? Então, aqui eu tenho que estar me desdobrando para poder fazer todo esse serviço. Por isso que eu não posso estar olhando direto para você que está me assistindo cara a cara via live, tá bom? Peço a compreensão de vocês devido a gente ter que estar se preocupando com como é que está o áudio, como é que está a transmissão, tudo legal, tá bom? Para sair perfeito para vocês. Bom, eu estou recebendo aqui uma mensagem da Karina. Olá, Samuel. Sou de Fortaleza e estou sintonizada na rádio Serra Verde FM ouvindo a entrevista da Márcia Rodrigues. Sou fã demais dela. Me chamo Karina. Manda um alô para mim. Amo essa nova música dela de quarta a sábado. Ela diz que estava ansiosa para o início da entrevista e afirma sou fã demais. Saudades da Márcia. Manda um beijo para ela e diz que é a Karina. Vamos passar com certeza, tá bom? Karina, já estamos passando a sua mensagem aqui ao vivo no programa. Vamos continuar ouvindo aqui a nossa entrevista com a cantora Márcia Rodrigues. Ô, Márcia, tendo começado a carreira tão jovem, por que justamente no auge do sucesso você resolveu dar uma parada na carreira e agora recomeçar? O que é que você pode falar aí para a gente? É, meu amigo Samuel, é até difícil de falar, mas existem circunstâncias que se você não estiver preparado mesmo, você é engolido. E eu fui engolida em um momento da minha vida com a morte dos meus pais. Minha mãe, assim, ela morreu e eu realmente não estava preparada para a morte dela, porque meu pai chegou a adoecer e teve toda aquela preparação, ela não. Ela, tipo, se sentiu mal hoje e foi para o hospital e morreu. Então, eu não tive tempo de me despedir e eu não tive tempo de conversar com ela e ela era minha empresária, ela que organizava a minha carreira, ela que cuidava de mim. Então, eu desabei, eu fiquei muito abatida e não tive forças de, sabe, impulsar a minha carreira assim com mais força. Então, eu fui, eu fui gradativamente abandonando, abandonando, meio entristecida e realmente chegou ao ponto de não dar para continuar e eu deixei tudo. Foi difícil, mas eu me recuperei, graças a Deus. Tá bom, o Márcia, com certeza, a gente fica feliz de saber que você aí se recuperou e que está dando continuidade ao sucesso da sua carreira, tá bom? Karina Souza, mais uma vez, um bom dia para você na escuta do programa. Ela afirma, estou aqui na live, não perco nada. Obrigado, Karina. Regis Braga, informa, vem aí a paixão de Cristo de Mumbaba de Baixo, sexta-feira, a partir das 16 horas, tá bom, no Mumbaba de Baixo. Ele está na escuta em Forquilha. Olá, Regis, boa tarde para você, tudo de bom. Alô, Gleicione Pereira, Acácio Marques também, sintonizado, ouvindo o programa, Igor Marcelo, Emílio Marques também, tá ligado? Alô, Emílio, alô, Expedito, alô, Aguinaldo, Boa tarde para você, tudo de bom. Também quem está acompanhando aqui a transmissão do nosso programa, Programa da Gente, com Samuel de Lima. É o pessoal ligadinho com a gente no Mercantil Serrano, a gente fala já já das novidades, tá bom, da Páscoa, e também muita gente boa acompanhando o programa. Nós vamos aqui se conectando e conversando com vocês. Ô, Márcia, agradecer a sua participação no nosso programa de hoje, mas pedir só mais um pouquinho da sua paciência, tá bom? A gente tem mais algumas perguntas para você. Inclusive, eu gostaria que você fizesse agora um rápido paralelo que você possa diferenciar da Márcia cantora para a Márcia advogada. Como agora, nesse retorno, você pretende conciliar essas duas profissões, ô, Márcia? Então, a Márcia advogada, ela é mais séria, ela é mais recatada e muito centrada. A própria profissão faz com que você tenha certos cuidados, né? Já a Márcia cantora, ela é brincalhona, ela é solta, ela é cheia de comédia, uma pessoa mais dada. Por ser artista, você tem essa facilidade de comunicação, de poder falar com todo mundo, brincar com todo mundo e ter essa desenvoltura de entrar em qualquer assunto. Mas, eu posso te dizer que as duas, elas são duas profissões muito especiales para mim. Só que há uma distinção entre elas. Uma enorme distinção, por sinal. a Márcia advogada, na realidade, foi uma opção, foi uma escolha entre todas as profissões que estavam ali expostas para me escolher, para fazer o curso na faculdade e para seguir uma carreira. o direito é o que mais me atrai. Meu marido queria muito que eu fosse jornalista, cheguei até a fazer um ano, mas eu não me identifiquei muito. Eu me identifico muito com o marketing, mas o direito sempre me atraiu muito. Eu sempre tive esse sentimento de justiça, de tentar não ser injusta com as pessoas, de proteger as pessoas mais frágeis. Então, eu sempre tive essa certa atração pelo direito. Mas foi uma escolha, uma opção. Agora, a Márcia Cantora, a música, eu não escolhi. Eu nasci com ela. Eu nasci com o dom. Eu nasci com essa essência artística. Então, ela faz parte do meu corpo, da minha alma, da minha vida. não foi algo que estava fora, algo exterior, que eu tivesse que escolher para seguir. Não. A música nasceu dentro de mim. A música, a veia artística, essa alma artística. Então, a Márcia Cantora, ela grita dentro de mim. é algo muito mais forte. E aí, você me pergunta, como é que você faz para conciliar? Não dá para conciliar. É muito difícil. Porque elas são totalmente diferentes. Uma exige um comportamento mais fechado e a outra exige que você seja algo bem amplo. Então, é uma controvérsia. elas andam na contramão. Então, eu tive que dar uma paradinha na Márcia Advogada e invertir na Márcia Cantora. Porque a Márcia Cantora é minha paixão, é meu amor. Eu não posso deixar morrer algo que é mais forte. Eu tive que dar uma paradinha e invertir aqui, onde me realiza mais, onde me completa mais. e aí, está na mão de Deus, né? Eu acredito muito nessa minha volta para a música. Eu acredito muito. Porque eu acho que eu estou mais madura, eu acho que eu estou cantando com mais sentimento, eu acho que eu estou mais preparada. Obrigado, Márcia, pelas suas palavras aqui no nosso programa. Especialmente para a Isabel Luíza, para o Gomes Bezerra. Manda um abraço para o professor Raimundo Bezerra lá do sítio São Damião. Gomes Bezerra, professor ligado com a gente. Raimundo Bezerra aí no São Damião. Juarez Araújo, João Paulo Rufino. Bom dia, bom dia. Bom dia mais uma vez. ALS em Santana. Ricardo Oliveira, Marcos da Coab. Amanhã tem o programa dele, tá bom? Jorge, Jander e a Viviane, Gleicione Pereira. O Paulo Gomes acompanhando. Alô, Paulo. E a Maria Cristiane Souza também acompanhando a entrevista com a cantora Márcia Rodrigues. Se você pensa que vai me fazer sofrer, está muito enganado. Eu vou fazer de tudo pra tentar te esquecer e vou pedir ao céu pra aliviar a minha dor e você pode seguir o teu caminho em busca de outro amor. vai e vou fazer de conta que já te esqueci só não posso evitar É a cantora Márcia Rodrigues no programa da gente. Bom dia pra Odete Maria, pessoal de Santa Quitéria, Igor Marcelo, a Karina Crescenta. Samuel, você tem que chamar ela pra ir aí pessoalmente. Com certeza, a gente espera um dia aqui ao vivo no estúdio a Márcia Rodrigues, tá bom? Bom, vamos continuar com a nossa entrevista com a cantora Márcia Rodrigues aqui no nosso programa. Avelásio Carneiro Boa tarde Avelásio Se eu te amo e tu me amas Um amor a tos profana Um amor de todos Somos mortais Porque quem gosta de nós irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como pode ficar preso E nem santo no altar Quando eu te escolhi para morar junto de mim A vez da Márcia se despedir Vamos curtir mais um por sucesso aqui da Márcia Rodrigues no programa da gente Tudo começou daquele beijo Fiquei fascinada Eu estou louca, louca de desejo Quero pra sempre amar só você Tudo começou daquele beijo Fiquei fascinada por você Eu estou louca, louca de desejo Eu estou louca, louca de desejo Quero pra sempre amar só você Telefone diz Aonde você está Vou em qualquer lugar buscar você Não fico mais aqui Sem você, meu bem, não dá Tudo aqui só me lembra você Aí vem amor Dá razão pro meu viver Vem amor Sou louquinha por você É a cantora Márcia Rodrigues No programa da gente Maldery Santiago, boa tarde Afirmando, olá amigo Samuel Tudo bom? Parabéns, ótimo programa Wagner Aguiar, boa tarde Milmar Fontes aí no Posto Central, boa tarde Joaquim Lima, boa tarde Quando o forró começa assim Ninguém aguenta O sangue esquenta na batida do baião Bom, vamos aqui Seguindo com as nossas perguntas Com a cantora Márcia Rodrigues Agradeço a sua participação Aqui no programa da gente Da Rádio Serra Verde FM de Massapê E deixo os nossos microfones Para que você possa falar um pouco Mais sobre o seu novo sucesso O seu convite para os nossos ouvintes Lhe ouvirem e seguirem nas redes sociais No seu Instagram, Facebook No seu canal no Youtube E a sua mensagem final Aos nossos ouvintes Infelizmente a gente Queria continuar Mas a gente sabe aí Do seu tempo corrido Com a agenda de shows lotada Muitas coisas Muitas atividades para fazer E agradeço a sua disponibilidade E o seu tempo hoje aqui Para participar do nosso programa Da boa Márcia As suas palavras finais Nessa entrevista Meu querido Samuquinha Eu que agradeço Agradeço a oportunidade De poder estar conversando com você Com esse público seu Que é muito Esse público Dessa rádio maravilhosa Que é a Rádio Serra Verde FM É um prazer De poder entrar na sua cidade De poder conversar com as pessoas E de poder Estar perto Mesmo estando longe Eu queria muito 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 Poder estar aí Bem pertinho Na cidade E fazendo parte Desse dia a dia De vocês Mas aí deixo Esse abraço De saudade A todos Um forte abraço A toda a equipe Todo o pessoal Que trabalha na Rádio Serra Verde FM E um cheiro especial A todos De Massapê Que saibam Que apesar de eu não conhecer O local Mas Já fica a dica De eu poder E aí Passar um Um fim de semana E conhecer todos vocês Porque eu tenho certeza Que são pessoas maravilhosas Um beijo carinhoso Para todos Obrigado Obrigado Márcia Obrigado Pelas suas palavras E com certeza Você vai ser bem vinda Aqui na nossa cidade Tá bom? Tudo de bom para você Especialmente para Carla Brandão Para o Antônio Carlos Brandão Nosso Boa tarde Também para O Agnaldo Ouvindo a gente Tá bom? Obrigado pela audiência A César Martins João Linhares O Janilson Araújo A Jacinta Soares O Francisco Jailson Dos Santos A Marlene Bozenine Também especialmente Para o Olivar Farias Para a Eulália Ligada com a gente O Kleber A Terezas Odemes Também para O Linhares Barros Para o pessoal Do grupo Meroca Em Boas Mãos Para também O Leonardo Smith Para a Eulia Para a Kélvia Rodrigues Especialmente Também para o Bruno Ricardo Para a Marilene Balbino Especialmente Para a Nildinha Nascimento Para a Taizinha Para a Tereza Aldemes Mais uma vez Para a Ângela Agradecemos A todos vocês Que acompanharam A nossa entrevista Com a cantora Márcia Rodrigues Também o Danilo Radialista Acompanhando Também o nosso programa A Selma Arruda Boa tarde Selma Obrigado Pela audiência A gente vai mandar Um Boa Tarde Especial Também Um Boa Tarde Especial Também Sabe Para quem Para mais uma vez A Karina Ligadinha Aqui no nosso programa O José Carlos Na Marabaia Também acompanhando Expedito Lá em São Paulo Agnaldo Mais uma vez Um Boa Tarde Juarez Araújo Abelardo Muito obrigado A Drica O pessoal do Fã Clube Theo e Fialho Obrigado a vocês Pela audiência Doutor Gilson Canuto Também está acompanhando O nosso programa Um Boa Tarde E o pessoal Do grupo Aqui do WhatsApp Também que Estão em sintonia Com a gente Alô Danilo Além do Danilo Deixa eu ver aqui Que é a outra pessoa Que está Sintonizada conosco Aqui nos grupos Do WhatsApp No grupo Danilo Lima E Amigos Boa Tarde Para a Dauza Para a Fátima Para a Dalvenis Também acompanhando O programa A Maria de Lourdes Boa Tarde Maria de Lourdes Acompanhando Valeu meu amigo Samuel Estou sintonizada Com certeza Ótimo dia Para vocês Tá bom Vocês acompanharam A entrevista Com a cantora Márcia Rodrigues E para finalizar A live Com a entrevista Vamos ouvir A música De quarta A domingo Sabe aquele momento Que a gente fala Que não deve É féril Depois se arrepende Nesta quarta-feira Te falei tantas verdades Me perdoe Não foi maldade Simplesmente Me perdi Nesta quinta-feira Tá doendo De verdade Tô sentindo Uma saudade Nem pensei Que ia sentir Boa Tarde Emílio Já na sexta-feira Embaralhou Minha emoção Esse meu ciúme Me traz tanta Confusão Não quero perder Teu sorriso Teu abraço Vem me aquecer Vem correndo Pros meus braços Não quero ficar Longe de você Hoje é sábado Não quero ficar Longe de você Hoje é sábado Já faz tanto tempo Que eu não vejo a luz No meu olhar Já faz tanto tempo Que a emoção perdeu O seu lugar Já faz tanto tempo Porque meu coração Não sabe o que é Amar Programa da gente Com Samuel de Lima Nesta quinta-feira Tá doendo De verdade Tô sentindo Uma saudade Nem pensei Que ia sentir Já na sexta-feira Embaralhou Minha emoção Esse meu ciúme Me traz tanta Confusão Não quero perder Teu sorriso Teu abraço Vem me aquecer Vem correndo Pros meus braços Hoje é sábado Não quero ficar Longe de você Hoje é sábado Hoje é sábado Não quero ficar Longe de você Hoje é sábado Já faz tanto tempo Que eu não vejo a luz No meu olhar Já faz tanto tempo Que a emoção perdeu O seu lugar Já faz tanto tempo Que meu coração Não sabe o que é Amar O que é amar Márcia Rodrigues No programa da gente Especialmente para o Luiz Anderson Acompanhando o programa Vou atender ao pedido de vocês E vou trazer mais um sucesso A live Continua atendendo ao seu pedido Com mais músicas da cantora Márcia Rodrigues No nosso programa Confira mais um sucesso da Márcia Programa da gente Com Samuel de Lima Música 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 Eu vou fazer um rápido bloco e eu volto já já aqui com a parte final do nosso programa Aguardem Estamos apresentando Música Música Programa da gente Feito do seu jeito para você Música Música Apresentação Samuel de Lima Música Voltamos já Música 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 A Páscoa do Mercantil serrano Vem recheada de super ofertas Confira Luana Jéssica, Lucilena Silva Boa tarde Feijão de corda Tio Chico Um e noventa e nove o quilo E Materezinha, boa tarde Três e setenta e nove É a Páscoa da Economia No Mercantil Serrano Leite também integral, sachê de um quilo Quinze e noventa e nove Margarina Quale, quinhentos gramas Três e noventa e nove Creme de leite Parmalat, duzentos gramas Um e setenta e nove E o atendimento que você merece É no Mercantil Serrano A Elite Educação É uma escola de profissões Que há dezessete anos Vem trazendo o melhor em qualificação profissional Visando sempre o sucesso De seus alunos Com quatro unidades na zona norte Do estado do Ceará A Elite Educação Dispõe de mais de oitenta cursos profissionalizantes Promovendo também cursos com os melhores profissionais da região Palestras, workshops, avaliações curriculares e muito mais Conteúdo atualizado Acompanhamento individual Professores especializados Ambientes confortáveis e climatizados Tudo para garantir a alta performance de seus alunos A Elite Educação Também dispõe de mais de cento e vinte cursos EAD Cem por cento online Como desenvolvimento de games Design gráfico Edição de vídeos e arquitetura Além de serviços exclusivos Para os seus alunos Como bolsas de estudo Biblioteca online Sistema de currículos E empregabilidade e muito mais Elite Educação Escola de profissões Vem ser grande com a gente Se você está pensando em construir ou reformar Então vá ao lugar certo A JT Constrói tem materiais de construção Variedade, qualidade com preço baixo E é mais a entrega de toda cidade de Maçadei Região Além do fornecimento do material A JT Constrói cria o projeto Executa e gerencia sua obra Venham visitar nossa loja Fazemos orçamento sem compromisso A JT Constrói está localizada Na C.E. 362 Número 601 Loja 2 Bairro Cruzeiro Em frente ao posto Bandeira Branca Contatos pelo Claro 889-9350-4070 Ou pelo Tim WhatsApp 888-99669-1592 Falar com João Paulo Costa Quem cozinha sabe Que na hora de botar a panela no fogo Tem que tá tudo na mão Ingredientes de primeira Temperos Os seus segredinhos E claro O número do seu revendedor autorizado em liquigás Anota aí 999-77-4450 99293-7272 3643-1196 Ou 0800-180-2211 Esses são os telefones da Liquigás Massapê Situada na rua Majof Linto Aguiar Gerente administrativo Daniel Peia E em Salgadinho É só falar com o nosso representante Adriano Na cozinha do Brasil Não pode faltar liquigás Precisou? Tá na mão Você liga E a gente entrega rapidinho o seu liquigás Esse é o Vamos apresentar Programa da gente Programa da gente Com Samuel de Lima Especialmente para Luana Jéssica Para Lúcia Helena Silva Boa tarde especial Irmã Terezinha Tudo de bom pra vocês Bom, amanhã é a inauguração da nova loja Cecília Confecções A Cecília vai inaugurar a loja aqui em Massapê amanhã A loja já está funcionando Alô Gardevânia Vieira Boa tarde Gardevânia A loja já está funcionando Mas amanhã a inauguração da nova loja Cecília Confecções Aqui em Massapê Com muitas novidades Calçados, roupas masculinas e femininas Enxoval para bebê Muita coisa legal lá na loja Cecília Confecções Programa da gente Com Samuel de Lima E detalhe, a loja funciona ali ao lado de onde funcionou a antiga loja Ali na rua Prefeito Beto Lira em frente a Cris Calçados Tá bom gente? Vai lá conferir as novidades A Cecília aguarda todas vocês, as suas clientes Amanhã lá na nova loja Cecília Confecções Você que ainda não tem um plano funerário Quero indicar a vocês a funerária São Francisco Você se associando a funerária São Francisco Você vai ter avaliação odontológica Vai ter também exames de vista E se for associado ainda ganha um desconto especial nos procedimentos Não perca tempo e venha cuidar do seu sorriso E da sua visão no centro clínico Plasfran Vá na funerária São Francisco Na rua José Pontes Ao lado da igreja Matriz Fale com a nossa gerente Vanuzia Paula Ou com os nossos vendedores Onde Nelly Sueli e a lourdeia em Senadoçá E a funerária São Francisco e o Plasfran Sempre renovando para melhor servi-lo Boa tarde João Paulo e a Tiara lá na JP Constrói Tudo para sua construção, reforma, material hidráulico, enfim Vocês inclusive acompanharam aí na live As novidades lá da JP Constrói E a gente falou um pouquinho menos hoje dos nossos anunciantes Devido aí a gente está, tá bom, com a entrevista com a cantora Márcia Rodrigues Pedimos a compreensão, tá bom Mas deixa eu informar vocês que a farmácia dos pobres está com a seguinte promoção A cada 10 reais em compras na farmácia dos pobres Você recebe um cupom, preenche e vai concorrer Você vai toda semana do mês de maio Ao sorteio de brindes como ventilador, liquidificador, sanduicheira E um kit, cama, mesa e banho Por isso aproveitem Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar Boa tarde ao Rodrigo, amiga Conceição Cândido E lá temos a presença da farmacêutica Jéssica Eu vou fazer só mais um bloco e eu volto já já Para finalizar aqui o nosso programa de hoje Aguardem! Estamos apresentando Programa da Gente Do seu jeito feito para você Atenção você aposentado e pensionista Que recebe no Banco do Brasil Itaú, Bradesco, Banco do Nordeste e Caixa Está precisando de dinheiro? Vá agora mesmo na G-Cred Promotora Fica localizado na Avenida José Amâncio Número 422 Em frente ao Boticário em Massapê E procure o Eliezer Brandão E saia sorrindo à toa Informações 889-9711-2834 Ou 99353-0100 Falar com o Eliezer Brandão A mais completa farmácia massapiense é a farmácia dos pobres Especialista em vender remédios Aqui você encontra medicamentos, fraldas em geral, verificamos sua glicemia e muito mais A organização é de Rodrigo Souza e a experiência profissional de Conceição Cândido Que dispõe de longos anos e experiência no ramo E a presença da farmacêutica Jéssica O que lhe garante a segurança que você procura no momento de aviar sua receita médica Portanto, fique certo Em Massapê, o pronto reestabelecimento de sua saúde passa pela farmácia dos pobres Com plantão permanente e entrega em domicílio Basta você acionar o telefone 3643-1147 Ou pelos celulares 9-9201-4907 E 9-9988-7205 Que entregamos rapidinho no conforto de sua casa Essa é a farmácia dos pobres Tudo o que você procura em uma farmácia A ótica Santana realiza exames de vista todos os sábados A partir das oito horas da manhã Com o médico oftalmologista doutor Emanuel Carneiro Júnior Da oftalmoclínica Sobralense Consulta computadorizada Medindo a pressão do olho Trabalhamos com as melhores marcas de armações e lentes do mercado Temos óculos solares das melhores marcas Todos originais E também temos todos os tipos de lentes de contato Ótica Santana Aqui você parcela suas compras no cartão ou no cardê Na compra à vista ou no cartão Você ganha um óculos esporte Onde você tem descontos de até 30% na compra de seus óculos Agora, com laboratório próprio, totalmente digital E havendo a disponibilidade de suas lentes Entregamos os seus óculos em 24 horas Você encontra a Ótica Santana na Travessa José Mancio Bem pertinho da farmácia Menopreço Atendemos pelos telefones 992-02-3174 Ou 3643-1660 Ótica Santana Seus óculos Seu estilo Ótica Santana também tem Mercantil novo Eis que não Aqui temos bebidas Enlatados Linguiças Queijos Chocolate Água mineral Cás de cozinha Pães Bolos E muito mais E detalhe Facilitamos o seu dia a dia Lhe vendendo nos cartões Visa Master Cielo Valecard E outros Tela entrega 3643-1067 Ou nove Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Trinta e um Cinquenta e um E nove Nove dois Zero oito Nove meia dez Mercantil novo Eis que não A melhor opção De maçapê Organização Júnior e Ángia Voltamos a apresentar Programa da gente Programa da gente Com Samuel de Lima Vamos a previsão do tempo Mas antes Enviar um boa tarde Ao Emílio Marques Samuel Favô Dá um alô Para a família Bispo Em Paguaçu Mirim De São Paulo Francisco Emílio Marques Alô Família Bispo Em Paguaçu Mirim Mandar um boa tarde A todos vocês Que estão acompanhando O nosso programa Neste exato momento Vamos a previsão do tempo Para esta sexta-feira Em toda a região nordeste Previsão do tempo Região nordeste Tempo nublado A parcialmente nublado Com pancadas de chuvas Isoladas do Piauí Ceará Alagoas Sergipe Bahia Também no sertão Instituto Nacional Da gente Com Samuel de Lima Mas antes Agradecer a sua audiência Você que acompanhou A nossa transmissão Via Facebook Tudo de bom Para vocês Até a próxima live Nesta mesma rede social Bom final de semana A todos Você que está me ouvindo Que pediu alô Que não foi possível repassar Sintam-se Tá bom Recebam um bom dia Todo especial Boa tarde Para você Como o Alan Lima Está chegando agora Na live Infelizmente Não dá tempo A gente mandar Um boa tarde Para todos vocês É uma imensidão De pessoas Ouvintes especiais A qual a gente Fica muito feliz De poder contar Com a audiência De vocês Tá bom Obrigado a todos Da live Até a próxima live Nesta mesma rede social Do programa Da gente Programa da gente Feito do seu jeito Para você